Se tivesse só mais um Uma chance para fazer bem melhor do que antes Transformando tudo o que nos consome Em combustível para irmos mais longe Sem ter que mudar de endereço Pois tudo o que busca é 10, 1, 1, 1 Caio você mesmo, caio você mesmo No universo somos só uma ilha Solitária mas com várias saídas Que desafiam tudo aquilo que sabe Para talvez nos encontrarmos mais tarde Hoje levo a sério quando me falam Da que nada se leva a nos ver os seus passos Para nos ver os seus passos Seja a vida nos levando A caminho de outro ano Tudo no cheiro de esperança Isso aumenta a confiança Agora quem sabe Não seja tarde Já temos cidade Mas não se atrase Eu espero Mas não espere A indecisão de guiar Se pudesse começar do zero Esquecer o que é errado ou certo Mudar os planos e se reinventar E me deixe de uma só pra voar Haveria alguém para questionar Eles falam, falam Pois não podem sonhar Pois não podem sonhar Seja os dias nos levando A caminho de outro ano Eu sinto o cheiro de esperança Isso aumenta a confiança Agora quem sabe Não seja tarde Já temos cidade Mas não se atrase Eu espero Mas não espere A indecisão de guiar Eu espero Mas não espere A indecisão de guiar Eu espero Mas não espere A indecisão de guiar Eu espero Mas não espere A indecisão de guiar A indecisão de guiar A indecisão de guiar